Eu estou aqui no apartamento número 1, hoje é dia 20 de julho. Já temos aqui alguns updates, principalmente a nível estrutural. Já tenho aqui montado o suporte para o peladur. Nós vamos aqui isolar tudo em peladur, porque as paredes são muito antigas e então geralmente o que acontece é que as massas muito antigas começam a sair fora da parede, mesmo depois de arranjar. Então colocamos aqui peladur com cheirovite a isolar, isso já não acontecerá. Nós vamos fazer isso em toda a casa e todos os apartamentos deste prédio, mas aqui neste caso especial não vamos fazer na parte da cozinha. Porque como vamos ter que pendurar com móveis muito pesados e como esta parte vai levar azulejos, cabe-me fazer um bocado aqui o papel deste esferovite e do peladur que vai aparecer por cima. E então vamos só pôr azulejo. Vamos pôr aqui a cozinha. Os armários ficam muito mais seguros porque vão ficar a prender mesmo a pedra, em vez de só um peladur que é um bocadinho mais frágil. Optámos por fazer assim. Por exemplo, aqui na casa de banho vamos fazer exatamente o mesmo. Não vai haver pladur nem isolamento de cheirovite, vai ser azulejo puro e duro. A parede já não vai cuspir e as paredes vão ficar isoladas. Porque nós também pôrmos o produto por trás do azulejo que previne que essas umidades saiam. Ao fim ao cabo é este o update neste apartamento no dia de hoje. Não há grandes atualizações porque a maior parte do trabalho está a ser feito no exterior. Estamos a substituir o colhado. Estamos a demolir já algumas paredes nos outros apartamentos também. A passar já as canalizações todas porque deste prédio está tudo muito interligado. Ok, já começámos aqui com este isolamento. Mas faço o trabalho que ainda falta e ainda não é assim grande coisa. O resto está de tudo lá fora. Eu vou-vos mostrar agora. As principais alterações que aconteceram foi aqui no telhado. O telhado era super antigo. É super antigo. Nós demolimos tudo. Vamos para um telhado totalmente novo. E o telhado fica na zona do duplex. A entrada no final vai ser por aqui. Como ainda não fizemos essas alterações, a entrada ainda é aqui por este lado. Agora vejam só. Isto é o apartamento que neste momento tem vista para o céu. Neste momento o telhado já não existe. Antigamente ele estava assim. Mas agora já foi tudo arrancado. Olhem só o espaço que existe aqui. Nas filmagens antigas isto tinha aqui uns paradores de madeira. Neste momento não existe nada. É preciso ter cuidado para não enfiar o pé aqui. Não se podem esquecer de arranjar isto. Na verdade este aqui é um dos apartamentos que eu mais gosto. Porque tem esta cena de... Vai ter a cozinha lá em baixo. Ok? Naquela divisão ali do lado direito. Mas quando sobe, tem aqui a zona do quarto. Vai levar aqui um separador. E depois aqui, sim, vai ser a sala. Com acesso direto a este terraço gigante. Este terraço é gigante. Eu não sei se está para ver no vídeo, mas este terraço é gigante mesmo. Se eu levantasse aqui paredes eu conseguia fazer aqui um T1 ou um T0. Provavelmente um T0, mas mesmo assim dá para ver a dimensão, não é? Pá, muito rápido estas foram as utilizações da última semana, duas semanas. É que este telhado deu super trabalho a tirar daqui. Isto é muito telhado antigo. São estruturas muito débeis. Então é preciso muito cuidado a tirar os barrotes e as telhas. Mas felizmente já acabou. Já tirámos daqui o lixo todo. Foi um trabalho que demorou ainda algum tempo. Não dava a espera que demorasse tanto. Mas já está. Agora vamos começar a trabalhar e construir o telhado novamente. Ainda bem que estamos no verão. Não chove. Porque senão isto não ia ficar lá muito bonito. Mas pronto. Este é o buraco que a gente viu lá de cima. Eu agora vou aproveitar, vou mostrar o telhado. Porque isto com o drone é que vai dar para perceber o antes e o depois. Mas agora está muito engraçado porque não tem telhado. A casa ficou sem telhado. Eu tenho aqui o drone. Portanto eu vou filmar, vou ver qual é que é o aspecto disto por cima. Onde está? 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 Obrigado.